Bom dia galera, bom dia, muita promoção, olha aí, abacaxi, melancia, mamão, melão, uva, olha aí o tamanho das uvas hoje, olha aí, só quem tem aqui no Mercadinho Zé Flor É sucesso, é show papai, olha aí, maçã de qualidade, laranja, castanha, eita, mel de abelha, abacaxi Temperos naturais, canela e pão, erva doce, cravo, folha de louro, uva e doce, muita coisa aí, tá certo? Tamo aqui com nosso amigo Lourão, faz a nossa comprinha dele, tá certo? Lá do saquinho, uma lozão pro saquinho papai, é show, tamo junto misturado, o homem tá comprando aí, ó, dois trancos de machubatada, aí é barriga cheia papai, é do saquinho, tem moral Fala um alôzão aí pra quem hoje, Paula? Barriguda, o alô hoje, vamos lá, deixa eu ver quem é que vai ser o alô hoje, vai ser lá pros caldeirões, viu barriguda? Pra irmã Rosália, a irmã Rosália lá, barriguda é sucesso, viu, a irmã Rosália lá, irmã Rosália e família, um abraço pra você, viu? Você que fica aí ligado aí nas nossas promoções, é show, viu? Você fica aí ligado aí nas postas aí do barriguda, tá certo? Um alôzão, barriguda, ela é tua fã, barriguda O nome dela? Rosália, a irmã Rosália Irmã Rosália, sucesso aí no... Caldeirões Caldeirões, é show papai E vem galera, comprar suas compras aqui, ó, chegou só coisa de primeira qualidade, tudo novinho em folha, olha aí, ó Olha o tamanho daquelas uvas ali, olha o tamanho daquelas uvas, ó Sucesso, sucesso Lourão do saquinho aí, ó, é show Beleza É o lourenho do saquinho Obrigado, é show papai Estamos juntos misturados, olha o melzão Eita que a castanha assada Chegou, chegou a castanha assada zerada Aqui no Mercadinho O Zé Pulou, sucesso Itapocá É show papai É show papai